Música Adibu Soká Adibu Soká Adibu Soká Adibu Soká Adibu Soká Adibu Soká O que é isso? Devia a gente só morar em aqui com ele. Ele nos sacou a gente de nossa presença, e eu não me engano! Ele nos sacou a gente de nossa presença. E aí, quem fosse a gente quer dizer? Bom, eu sei que eu sou alguém. Não eu posso ser alguém a gente. É uma pessoa que eu estou a gente quer dizer. Tem que ir afl ler as pessoas que vocês não tem alguma coisa, eu fazer conhecimento. E aí, o que você está fazendo? Não, 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 não mas do que eu vou voltar para mim? Mas eu sempre vou olhar o que eu tenho que? Porque eu vou... Eu sempre vou olhar o que eu tenho... Porque o que eu estou Blood e meu raro, ele é a meia. Talvez me surpreta, eu e tenha outras pessoas que estão fazendo a vida, e ele é o cuidado. Mas eu estou lendo! Euags-me deque- aos amigos que vocês acham antes da vida, mas a hora de estar gostando, então ela getting E aí E aí